FICA LIGADO Tem peladeiro vindo de todo lugar Comunidade, bairro e do interior Sem distinção, no peladão Todo mundo é jogador Escolha, escolha sua rainha mais bela do lugar Convoque a torcida, o bicho vai pegar Na barca tem gelada, a carne tá no fogo Tem jeito não, é o peladão Campeonato do povo Peladão, peladão A torcida gritando É GOL! Com a bola no pé dando show Peladão, peladão Caneta, lambreta e lençol Peladão, peladão Muito mais que futebol Peladão, peladão A torcida gritando É GOL! Peladão, peladão Com a bola no pé dando show Peladão, peladão Caneta, lambreta e lençol Peladão, peladão Muito mais que futebol FICA LIGADO FICA LIGADO Que a bola vai rolar Tem peladeiro vindo de todo lugar Chega aí, chega aí! Comunidade, bairro e do interior Sem distinção No peladão Todo mundo é jogador Escolha Escolha a sua rainha Mais bela do lugar Convoque a torcida O bicho vai pegar Na barca tem gelada A carne tá no fogo Tem jeito não É o peladão Campeonato do povo Peladão, peladão A torcida gritando É GOL! Peladão, peladão Com a bola no pé dando show Peladão, peladão Planeta, lambreta e lençol Peladão, peladão Muito mais que futebol Peladão, peladão A torcida gritando É GOL! Com a bola no pé dando show Peladão, peladão Planeta, lambreta e lençol Peladão, peladão Muito mais que futebol Peladão, peladão Muito mais que futebol Esse é o Peladão Muito mais que futebol